Vamos a mais uma parte da série Sintomas Estranhos dos Inscritos, agora parte 6, onde a gente vai falar um pouco sobre esses sintomas estranhos, explicar por que eles acontecem e mostrar aqui para vocês quais os principais sintomas estranhos dos inscritos aqui no canal. Mas como sempre eu falo, eu só continuo essa série caso vocês me incentivem. Vocês estão gostando, estão querendo que eu continue, então estou continuando. Mas para que eu continue essa série e traga outros episódios, deixe o seu like e comente abaixo. Duas coisas você tem que comentar. Se você quer que eu continue, então você fala, continue Joéberto, está me ajudando, continue Joéberto, estou gostando. Você comenta isso aqui abaixo e também deixe o seu sintoma estranho. Para que eu possa continuar a série, preciso ter sintomas estranhos dos inscritos aqui do canal, beleza? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Muito prazer, sou o terapeuta emocional Joéberto Rodrigo e nesse canal, há quase 10 anos, eu te ensino a ficar emocionalmente forte. Basta você se inscrever aqui no canal, acionar o sino de notificações e seguir o meu Instagram, Joéberto Rodrigo, para você participar também do sorteio quando eu chegar aos 200 mil inscritos. Vou fazer um sorteio trazendo aqui tratamentos, treinamentos, ebooks, testes de ansiedade, remédios para ansiedade. Então se inscreva aqui e siga o meu Instagram, arroba Joéberto Rodrigo para participar, beleza? Galera, eu vou ver aqui alguns comentários de algumas pessoas que me incentivaram a continuar a série. Enquanto eu leio eles aqui, vão deixando o seu comentário sobre se você quer que eu continue a série e quais os sintomas estranhos que você tem, beleza? O primeiro comentário foi da Marcela Lemos, que falou o seguinte Continue sim, o meu sintoma estranho é que às vezes meu coração parece que para de bater, depois volta ao normal. Mas daí começa a minha crise. Já penso que estou morrendo, é horrível. Já fiz eletrocardiograma e deu normal, graças a Deus. Então a Marcela incentivando aí a continuar. A Marcinho dos Santos, continue sim, amigo. Você é muito mais do que um amigo, por favor. Perfeito. Também a Eliana Silva, você e seu canal são muito necessários. Obrigado, seus vídeos além de me ajudar muito, me traz mais conhecimento sobre o que sinto. Mais um comentário aí que é da Neuza Soares. Você precisa continuar com os vídeos, me ajuda muito. Mais um incentivo da Edivana Jesus. Continue, amigo. Você não tem noção do quanto ajuda. Continua. Mais um incentivo aí da Cleonice Carneiro. Continua, por favor. Também a Aurematos. Continue, são ótimos os seus vídeos. Também a Joseneide Jocicleide Santana. Boa tarde, Wefton. Gratidão por tudo que você está fazendo para ajudar as pessoas. Continue, meu amigo. A recompensa vai vir de Deus para você. Outro incentivo da Cláudia Clemente da Silva. Continue sim, seus vídeos são uma bênção. E para encerrar, o Wefton Feliciano. Continue, se você está me ajudando muito. Então, muita gente aí solicitando a continuação dessa série. Se você também quer, comente aqui abaixo e também deixe o seu sintoma estranho. Eu volto logo, logo após a vinheta. Enquanto isso, você deixa seu comentário. Roda a vinheta. Direto ao ponto, como é o foco aqui do nosso canal, galera. Vamos para os sintomas estranhos dos inscritos. O primeiro é da Roselene Pereira, que comentou o seguinte. Eu sinto um gelo subindo, que vem das pernas e para no estômago. Me sinto desesperado e não durmo e só fico bem andando. Roselene, a sua pergunta, a sua dúvida, o seu sintoma, ele é muito comum na síndrome do pânico. Na questão do pânico, veja bem. Quando você está em um modo de luta ou fuga, ou seja, quando o seu corpo se prepara para lutar ou para fugir, o seu fluxo sanguíneo é movido para áreas do seu corpo que são necessárias para isso. E por isso, você sente esse gelo que vem das pernas até o estômago. Porque as nossas extremidades, principalmente braços e pernas, são necessárias para que possamos lutar ou fugir. Então, você sente esse gelo no estômago porque o sistema digestivo, muitas vezes, ele é pausado. Ele é paralisado, porque ele não é necessário na luta ou na fuga. Então, é um sintoma muito comum que aparece muito na questão da ansiedade. Você falou que só fica bem andando. Veja bem, imagine que o seu corpo está cheio de adrenalina. Ele quer se movimentar. Quando você se movimenta, você vai gastando um pouco dessa energia acumulada aí. Beleza? Muito obrigado pelo seu comentário e pelo seu sintoma. Um outro sintoma é do Santiago Andrade. Sinto sintomas de infarto. Dores no peito, no braço esquerdo, no pescoço e nas costas. E dores no estômago. Já fiz eletrocardiograma, raio-x, exames de sangue e não deu nada. Posso estar com ansiedade? Com certeza, meu amigo Santiago. Foi até muito importante o seu sintoma. A primeira parte você já fez corretamente. Se você que está me assistindo agora está com os mesmos sintomas aí do Santiago, dor no peito, no braço, no pescoço, nas costas, no estômago, a primeira coisa é fazer exames. Vai ao médico, clínico geral, faz exames e vê se constata alguma coisa. Não constatando nada, sim, meu amigo Santiago, pode ser da ansiedade. São sintomas, aliás, muito comuns na ansiedade. Muito obrigado aí pelo seu comentário. O sintoma número 13 é da Ivante Macedo, que comentou o seguinte. O que me incomoda, Joel, até quando estou muito tensa, que dá uns choques no pescoço para a nuca e quando tem palpitação, sem ter problema de coração. Já fiz exames e não deu nada. Só falta fazer exame da cabeça. Aí o monte também, que deve ser Ivonete, também já fez o procedimento correto, que é fazer exames primeiramente. E esses choques que dá na cabeça e no pescoço, você explicou bem, é da tensão. Muitas vezes quando a pessoa está muito tensa, muito tensa, muito tensionado o seu corpo, você sente esses choques na cabeça. Tente fazer alongamentos. Tente fazer alongamentos para que você relaxe o seu corpo, tire a tensão. Pode ajudar. Muito obrigado pelo seu comentário. O sintoma estranho dos inscritos número 4 é da Tidinha Ferreira. Quando estou assim, tenho até medo de beber água e sufocar. A gente falou sobre isso em uma das nossas lives agora, semana passada, sobre a neuroplasticidade. Se você não acompanha minhas lives, canal Método CDA Oficial. A gente faz as lives dia de sábado, às 9 da manhã, nesse canal secundário. Método CDA Oficial. Se inscreva lá, porque a gente faz as lives lá, beleza? Muitas pessoas têm esse sintoma. O medo de sufocar bebendo água, o medo de sufocar comendo carne, que em suma é o medo de morrer, tá? É o medo de morrer causado pelo pânico. O que eu recomendo muito para você, como as outras pessoas já fizeram, é exames. Eu tenho algum problema no estômago? Tenho algum problema no sistema digestivo? Tenho algum problema na garganta? Não. Então, eu tenho que fazer um tratamento para perder esse medo, para diminuir esse medo, beleza? Minha amiga Tidinha. O sintoma número 5 é da Vera Regina Gonzales de Oliveira. Eu sinto meus pés suando frio e a minha pressão arterial sobe muito. Realmente, Vera Regina. A pressão arterial, ela não é um sintoma estranho, porque quando a pessoa está ansiosa, a pressão vai subir. Quando a pessoa está estressada, quando a pessoa está nervosa, a pressão vai subir. Agora, os pés suando muito é um sintoma muito típico, né? Não é todo mundo que sente, mas acontece muito na questão da ansiedade. Suor nos pés, suor nos braços, suor no rosto. Também acontece muito, beleza? Os sintomas estranhos, número 6, é da Nazael Abreu. Nazael Abreu. Eu sinto minha cabeça pesada, às vezes, e dor de cabeça. O que devo fazer? Essa sensação de cabeça pesada e dor de cabeça, sempre recomendo, galera. Exames primeiro. Já fez exames e não deu nada? Muitas pessoas sentem esses sintomas na ansiedade. Cabeça pesada, como se tivesse alguma coisa pressionando a cabeça, amarrando a cabeça, se movendo dentro da cabeça. Pode ser comum da ansiedade também. Deixe aqui nos comentários se você sente isso, para que eu possa saber. Já fez exame, meu amigo Nazael? Terapia, tratamento, mudanças de hábito para resolver isso aí. O sintoma número 7, é da Priscila Santos. Joel, meu sintoma estranho, nem sei se é um sintoma. Pois, toda vez que vejo algum sintoma novo, que alguém fala, ou algum comentário, por exemplo. Ou quando estou há dias sem sentir algum sintoma, e penso nele, ou imagino, nunca mais tive tal coisa. Aí, começo a sentir. Muito boa a sua pergunta, minha amiga Priscila. Porque, assim que funciona mesmo. A sua mente, ela cria sintomas. Imagina o seguinte, alguém chega para você e fala, Cara, eu estou com o meu pé muito inchado e doendo, depois que eu comi uma carne diferente. Aí, você lembra que você comeu uma carne diferente. Aí, você já começa a prestar atenção no seu pé. O fato de você colocar o foco no seu pé, e começar a prestar atenção e imaginar, faz com que esse foco que você coloca nele, comece a gerar os sintomas. Então, é muito comum, quando a pessoa pensa em algo, ou foca em algo, ou fica com medo, com medo, vai sentir aquele sintoma. Beleza? O sintoma número 8 é da Ivone Alves. Eu fico muito mal. Dor nas costas, no meu ombro. Fico com muita dor no meu ombro. Chega a ficar todo duro, muito calafrio. Meu coração fica acelerado. Parece até que vou infartar. Isso tudo que sinto é terrível. Por favor, me ajude. Pois é, Ivone, veja bem. Alguns sintomas que você falou aí, são normais da ansiedade. Agora, você falou. Fico todo duro. Pode ser por conta da tensão. Quanto mais tensão, mais o músculo enrijece. Procure fazer uma massagem, ou você mesmo, ou um profissional fazer em você, para tirar essa tensão do seu corpo. Porque me parece que você está muito tensa. Que você fica muito tensa nesses momentos. Mais um sintoma estranho aqui, e hoje eu trouxe vários, é do Luan Moura. Olá, doutor. Me chamo Luan. Bom, o meu problema é que eu tenho alucinações auditivas. Ouço coisas estranhas em meu ouvido. Sinto pressão do lado da minha cabeça. Uma pressão leve. E sinto muito medo de morrer, porque tudo acabou para mim. Luan, é o seguinte. Tem uma diferença muito clara entre achar que está ouvindo alguma coisa, e realmente está ouvindo alguma coisa. Eu recomendo muito, dependendo da sua idade, uma consulta no psiquiatra. Ah, Leandro, então eu vou para o psiquiatra, eu sou maluco? Não é assim que funciona. O psiquiatra é o médico responsável por lhe dar um diagnóstico, tá? Então, se você estiver aí, for menor de idade, se você estiver na adolescência, é muito comum que ao sentir esses sintomas que você está sentindo, procura um psiquiatra, ele vai me investigar e vai te dar um diagnóstico do que você realmente tem. Essa é a minha dica para você, beleza? Sintoma número 10, que é da minha amiga Marci dos Santos Serqueira. Olá, amigo Joe Everton. É normal a gente acordar e estar com o corpo todo tensionado, todo duro? Não é normal, minha amiga Marci. Até porque quando a gente dorme, o normal é ficar relaxado. O normal é ficar tranquilo, tá? Tem alguma coisa acontecendo aí. Olha o seu colchão, se está bom, se o seu ambiente do quarto está propício para relaxar, se você já vai dormir preocupado e ansioso, tente relaxar antes de dormir, tente fazer alongamentos, muitas vezes não é nem a hora do sono. O seu dia foi muito estressante, muito ansioso, muito agitado e você não conseguiu relaxar para dormir. Então, tem muitas variáveis a ser consideradas aí. Galera, para que eu continue esse quadro, deixe nos comentários o seu sintoma estranho agora e também deixe nos comentários se você quer que eu continue para continuar os sintomas estranhos dos inscritos. Já estamos na parte 6. Se você não viu os anteriores, na descrição do vídeo tem o link de todas as outras episódios dessa série e sintomas estranhos dos inscritos. Para você que quer fazer um tratamento emocional e quiser fazer o nosso tratamento natural e alternativo para a ansiedade, pode clicar aqui, ser direcionado ao meu WhatsApp ou chamar nesse número que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você, vou entender o que está acontecendo e vou te direcionar o nosso tratamento, se eu achar que ele pode te ajudar. O método CDA existe há mais de 10 anos, o suporte só é o mesmo que presta e você pode começar hoje mesmo. Chama aí no WhatsApp para que a gente possa conversar, beleza? Lembrando, o sorteio para quem quiser concorrer ao tratamento, a remédios naturais, quando chegar a 200 mil inscritos, é no Instagram, arroba joevertonrodrigo. Então, você se inscreve aqui e segue meu Instagram. Por hoje é isso, forte abraço do joevertonrodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Hoje tem vídeo às 18h15, lá no canal Método CDA Oficial, falando sobre Ansiedade e Depressão são a mesma coisa? Vai lá, Método CDA Oficial e se inscreva e sábado tem live. Abraço e até o próximo vídeo.